Pilsen, Sara e Pipa. Sara, Mastir, essa moça, nove meses. Pilsen, Globacheca, essa, sete meses. E Pipin, o Boxer. Eu acho que o Pipin tem um ano e meio, sei lá, alguma coisa parecida. Acabaram de se conhecer. Acabaram de se conhecer. Acabaram de se conhecer. Acabaram de se conhecer. Acabaram de se conhecer.